E aí pessoal, sou Ricardo Cadota aqui, moderador do Moto Online, estamos aqui junto com o Alexandre Patriarca. E aí pessoal, tudo bom? Alexandre Patriarca, moderador do Fórum Moto Online. A gente passou aqui alguns dias com a Meteor 350 da Royal, que é um lançamento bacana. E vamos bater um papo aqui e trazer algumas curiosidades para vocês. O Patriarca passou mais tempo com a moto, utilizou ela na cidade, utilizou ela na estrada, fez uma pequena viagem hoje, mais ou menos uns 100, 150 km. E aí patrão, o que você achou da moto na cidade? Na cidade a moto é bem ágil, você tem um entre-eixo bem curto, via rápida, via destaque. Para enfrentar o asfalto da cidade, que é bem duracado, ela é confortável. Fixi. É, acho que é bom. Para andar em corredor também, ela é, você é mais curtinha, também facilita bastante. A gente vai bastante manobrar ela no meio do corredor, no meio do trânsito da cidade. Bacana. E me fala, o que você achou desses punhos aqui, que eles são um pouco diferentes, um pouco fora do normal, em vez de botões, eles são tipo umas rondanas. O que você achou disso? É, visualmente, os punhos em si são bonitos, né? O punho da partida é até fácil de lidar. Só não é muito prático o punho do farol. Já tem o lampejador e o acionador no mesmo botão. Podia ser invertido. O ultracional lampejador podia ser para a esquerda e o farol para a direita. Só que ele é ao contrário. Então, isso, no trânsito, no dia a dia, isso atrapalha um pouco. E aí, patriarca? E desse painel aqui? Eu achei ele bem bonito. Eu andei pouco com a moto, mas eu achei ele bem bonito. O que você achou dele? O painel dela é quase completo. Ele tem, ele vem em quilômetros por hora, em milhas por hora. Tem relógio, dois odômetros parciais, um total. Marcador de marchas. O que eu senti falta dele foi um contra-giros, que seria bem prático para o dia a dia de quem gosta de pilotar uma moto desse estilo. Mas, em compensação, ele tem um assistente de GPS que é por setas, né? Ele tem uma navegação que ele não coloca o mapa na tela. Ele te dá a indicação da próxima curva por setas. Isso é legal para quem não tem nada, para quem não consegue ter um GPS aqui. Mas ele pode confundir um pouquinho de acordo com o mapa. Então, assim, putz, às vezes você tem que entrar na terceira rotatória. Se você não está vendo o mapa, você não sabe qual é a terceira saída da rotatória. Mas é bem legal e ele tem uma coletividade bacana com o celular, fácil de parear, bem interessante. Ah, e ele tem o áudio também. É em inglês, uma voz feminina em inglês e... Ele fala duas coisas que eu fiz, óbvio. Mas tem um sotaque bem carregado. Mas dá para entender o que ela está falando. Patriarca, o que você achou do pedal de marchas dela? Ele é um estilo bem peculiar, lembra aí algumas motos antigas. Mas o que você achou dele? Então, a princípio eu achei que não ia conseguir me dar bem com ele, né? Mas depois de um tempo eu acabei acostumando, achei um pedal bem prático. Eu estou até pensando em pôr na minha moto também, porque... Igual o pessoal fala, ele não estraga a ponta do sapato, a ponta do pênis, né? Mas é um pedal bem prático. Você chegou a andar com garupa, né? Eu não tive essa oportunidade e não andei com garupa, mas... Conta aí, como que é o lugar ali do passageiro na meteora? Então, a garupa gostou bem do assento, achou bem confortável. A posição dela também ficou muito boa nas pedaleiras. Esse encorpo é bem prático, ajuda bastante, dá mais segurança para a garupa. E a garupa aprovou. Coisa de bola. Conta um pouquinho mais aí da sua experiência, o que você fez com ela, o que você gostou. Quais são os pontos que você mais gostou na moto? Então, eu rodei bastante na cidade, principalmente o transurbano, né? Eu gostei muito da praticidade de pilotar ela, porque ela é uma moto muito fácil, é leve. O tempo de gravidade dela é baixo, e isso ajuda bastante a gente aqui levar a desistar com essa moto. É uma moto divertida para se ter um dia a dia. Eu andei com a moto aqui na Estrada dos Romeiros, uma estrada cheia de curvas, bem interessante. Ela curva bem, chega razoavelmente rápido no limite ali das pedaleiras. E ela deu um susto, ela chegou a pegar um pouco do escapamento no chão, que deu um susto ali. Mas assim, ela curva muito bem. E os freios dela funcionam muito bem. Você quase não sente o acionamento do ABS quando você força, quando você precisa dele. E eles param com segurança a moto. Então, eu senti muita falta de um contagiro nela, que ia ajudar bastante. A única coisa do acabamento, encaixes, poderia ser um pouquinho melhor. Principalmente embaixo do carnel, atrás do carol. O que eu gostei na moto, tá? Gostei do ABS, gostei do comportamento dela em curvas. Gostei do design todo da moto. Ela é muito bonita, ela parece bem robusta. Isso o tempo vai dizer aí no mercado. Os pontos que eu acho que tem a melhorar. Apesar de bonitos, os botões de acionamento, tanto da partida quanto do farol, eu acho que eles poderiam ser um pouco menos diferentes, vamos dizer assim. Eu acho que eles levam um bom tempo para você se acostumar. Isso é prático, né? Exato. Uma outra coisa interessante a melhorar, eu acho que o motor, ele poderia ter um pouquinho mais de vigor, um pouquinho mais... Apesar de ser uma 350, ele cumpre bem o seu papel, mas acho que para a estrada ele poderia ter um pouco mais de vigor. Acho que o motor, talvez, da Himalaia ia caber um pouco mais... Ia encaixar melhor na moto, vamos dizer assim. Mas, no geral, eu gostei bastante da moto. Ela tem mais pontos positivos do que negativos. O que você achou, Papiari? Aí é isso mesmo, essa questão do motor, pecou um pouquinho, né? E para a estrada falta um pouco de motor, principalmente falta passagem, um pouco de segurança, né? Mas para a cidade o motor é bem... bem suave. E aí o consumo. O consumo dela é um pouquinho alto. A gente fez uma média de 28 km por litro na estrada e na cidade também. É um problema mais com o motor desse. A Himalaia, o consumo dela foi bem melhor. Legal, pessoal. Esse foi um bate-papo meio casual para vocês. Confira a matéria dela completa no Moto Online. Boas estradas. Até a próxima. Até a próxima.